Salve aí rapaziada Mil Graus, hoje tá eu e o parceiro meu aqui ó Felipe061, certo? Hoje nós vai ver mano qual rolet que berra mais Mano, eu acho que é a minha, a verdona hein velho Eu acho que é a roletona preta Mil Graus É, que isso cachorro, acho que é a verde mano Os três es... não, os três escapes Os dois escapes é do Atala 3 polegadas mano Os dois é 3 polegadas, só que a diferença é que o meu tá com a Atala de 3 polegadas aço carbono A verdona tá com escape de inox, tá ligado? Só que eu acho que ela tava errando mais mano Rapaziada, eu não sei não, nós só vai ver aí ó, no vídeo entendeu? Nós vai colocar uma do lado da outra, acelerar as duas juntas, dar um rolê com as duas aí mano As duas rolet é tipo, é o mesmo modelo e as rolet mano A única coisa que muda é que um escape é de aço carbono e outra de aço inox E várias mano perguntam, qual que berra mais? Porque antes eu tinha os dois, aí eu vendi um pra ele Aí agora mano, agora nós vamos ver como ele comprou uma rolet Nós vamos poder aí ó, tirar essa prova velho Pra ver qual que berra mais E antes disso, já deixa o like no vídeo Se inscreva mano E ativa o sino pra não perder nada E as fotos mano, é no Instagram Hugo.milgrau Já tamo com os roletão na rua família E vai lá pra vocês As duas juntas berra mano Uma sozinha já berra As duas juntas berra demais moleque Mas vai parar as duas ali agorinha Pra medir velho, qual que berra Qual a que berra mais Já deixa o seu like no vídeo Seu comentário Porque mano Eu quero ver qual que berra mais Eu acho que é a minha né velho Mas eu sou suspeito pra falar né Minha moto deu uma chimada ali velho Vocês viu Só um grauzinho de leve Só um grauzinho de leve Mano, na cidade As duas juntas Berra demais Dá uma acelerada aí Nossa Colocar um gás aqui né Pra chegar no destino Seu nóis fica parado Que o ronetão bebe Chegamos aqui rapaziada Na quebrada Que deserta mano Pra não acelerar Pra não acelerar Dentro de casa Pé de casa Pra os vizinhos não ficarem doidos né mano Porque duas rodas A gente berrando Dá trabalho Então nós resolvemos vir Pra cá ó Se liga Tudo deserto Pra não incomodar ninguém Certo E aqui nós vamos acelerar Primeiro as duas motos juntas Entendeu Depois nós vamos acelerar Uma de cada vez E depois mano Nós vamos medir No telefone Confere só esse vídeo Que vocês vão ver aí Agora vai ser a prova De qual que berra mais Mano De verdade Vamos ligar as duas aqui agora Pra vocês verem a lenta dela Qual que vocês acham que berra mais Vem véi Mano É a feita Não tem carro não É a preta É a preta Se liga Olha aí Acelerar agora Eu tô junto Pra onde tem Vez Aê Mano Acelera aí Se liga Não 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 Esse aqui é o aplicativo Que ver o barulho Da moto Aqui é só da nossa voz E daqui do ambiente Agora se liga com a roneteira ligada Chega doi o olho Toda hora Quanto que deu a sua Mano A minha Marcada aqui Se liga aí Deu 111.2 O máximo Nela na lenta Na lenta Agora vamos ver a minha Olha aí Iniciar aqui Voltamos Reiniciar Do aplicativo Eita Na lenta Na lenta A sua ganhou Mas eu quero ver Acelerando A roneteira Mil grau Ganhou na lenta Moleque Agora nós vai ver Acelerando A minha Deu quanto Mesmo 112.3 112.3 A roneteira Mil grau Deu E a sua Mano A sua Tinha dado Quanto 111.2 111.2 Contra 112.3 Então aí Mil grau Ganhou na lenta Agora vamos ver Acelerando Fih Véi Eu vou ficar Agora meio que Tipo Do outro lado Do escape Filmano Porque Mano É muito alto O ouvido Dói O olho Dói Dói Tudo Agora é Acelerando Tudo Agora Vamos ver Que agora A roneteira Verde Vai ganhar Esse bagulho Véi Mano O ouvido Aqui Tá doendo Já Quanto Que deu Mano Quanto Que deu 113.6 113.6 Anota Esses números Aí Família Que a Rorenti Preta Vai Ganhar Moleque Vai Ganhar Ou não Vai Mano Qual Que Ganha É a Verdona Com Certeza Mano Acho Que Esse Aplicativo Aí Na hora Que chega Num certo Ponto Acho Que Ele não Marca Muito Direito Não Porque Meu ouvido Aqui Quase Estourou E Ele Só Deu Tipo Um Pouca Mais Mas Vocês Comenta Aqui Que Nós Vamos Estar Olhando Todos Os Comentários Que Ganhar Vocês Comenta Aí Ou A Verde Ou A Preta Entendeu Qual Que Berra Mais Agora Vamos Filmar A Minha Pode Acelerar A Preta Aí Mano Eu Vou Filmar Aqui Eu Quero Ver Sua Mão Você Não Vai Puxar Quanto Que A Rolet Preta Deu Mano Fala 113.4 Mano Empatou Mano Eu Nem Lembro Qual Foi O Meu Eu Acho Que Foi 113.3 Mano Qual Foi Eu Acho Que Esse Aplicativo Aqui Não Tá Marcando Certo Não Mano Será Tá Qual Que Ganhou Mano Foi A Verde Mano Tipo Nós Já Se Perdeu Aqui No Resultado Mano Esqueci Qual Que Deu Não Tem Como Ver Tem Uma Hora Hora Deu Do Um Lado E Uma Hora Deu Outro Fique Bagulho O Vitor É Doendo Aqui Mano Certo Deixa Seu Like No Víde Seu Comentário Mano E Acompanha Aqui No Instagram Para Vocês Curtirem As Fotos Também Que É Hugo. Mil Grau Vai Tá Aqui No Primeiro Link Na